Olá pessoal mais uma corridinha GTA, desta vez uma corridinha de motos, agora estamos aqui com o Exos da Pro e o Exit 34, só esperar que eles confirmem. Já está tudo pronto, mas aqui com esta motinha que desconheço o nome, e o Death Bar, onde vai sair, e mando sair com o Boost, vou zapinar aqui um pouco de novo, e não temos o Zeroth, olha aí, vira ver aqui, Isso. Ai, acho que é uma fotográfica. Atrapalha um bocadinho ainda. Atrapalha-se um bocadinho. Aqui em primeiro, ai. Tira esta rampa daqui maluca. Um bocadinho mal para virar esta moto. Foda. Eu não estou a meio. Eu acho que isto é um caminho. Um bocadinho. Oxi. Morri. Acho que não é uma frase soltiva agora. Vamos olhar ai. Como o outro esta a fazer. Eu entrei em primeiro. Acho que a rampa não esta a ver a janela pessoal. O outro não passa para trabalhar. E vamos nessa pessoal. Por acaso na frente a gente tinha uma das voltas. A atua são muito engravidas. A atua tem três voltas. Ok. Vamos olhar para isto. E já quei. Spawna. Spawna que é melhor. Não percas tempo. Quem é perdido é varpar. Para ali. Olha o pessoal esta a fazer o sol. Tipo não a fazer o sol. Não ia perder nenhum tempo. Mas vale. É assim. Podia ser um violento. Qualquer pequena coisa. Aqui tranquilo. Aqui na primeira posição. Ai. Aqui na descrição pessoal. Eu vou deixar o meu nome social clave. Na descrição. Que me quiser adicionar. Para a gente fazer umas botadinhas. Se esteja a vontade. Eu jogo no PC. No PC. E isto está um bocado complicado. Já a pessoa está a jogar. Eu tenho pouco tempo. Pronto. Eu gravo durante a semana. Que eu não ando na escola. Mas. No fim de semana. Normalmente não tem muito tempo. Para gravar. E. Com o servidor. Mas. Estou sem a escola. Para gravar com eles. Só dá ao fim de semana. Está um bocado complicado. Eu conseguir depois falar com eles. Porque ao fim de semana. Não estou. Não estou assim. Tanto tempo. No computador. E as vezes como estou. Não consigo gravar. Mas pronto. Pessoal. Eu vou. Vamos ver se vejo alguém para gravar. Durante a semana. Então. Eu só espero aqui que. Que esta menina termine. Vamos lá. Bom pessoal. Por tudo. Vocês não se esqueçam de deixar um likezinho. Daqueles. Bem bonitos. Para ajudar o canal. Para se gostarem muito. Adicionar os favoritos. Compartilhem com os vossos amigos. Vamos lá pessoal. Temos que chegar aos clientes. A subscritores. Estamos em 452. Salvo erro. Por isso. Vamos lá pessoal. Dar aquele apoiozinho. Que vocês sabem. Mais. Compartilhem. Já disse. Comentem se possível pessoal. É tudo. Espero que tenha gostado. E fui. Tem duas. Tem uma das. De micro. Um, duas. Um, jaar. Da, o principio que cache.